E nós, todos os primeiros 40, viemos aqui para a companhia de polícia e chegando lá, eles explicaram para nós que nós tínhamos sido os 40 primeiros, que nós íamos passar por uma prova e depois o psicotécnico, que foi o ano que estava iniciando a aviação naval, do CFN, que todos os outros, até então, não tínhamos. Aí o que ocorreu? Marcou para nós voltarmos, nós chegamos lá em uma terça-feira, se eu não me engano, marcou para nós voltarmos na segunda-feira, só que nós pensávamos que seria um outro bate-papo. Quando nós chegamos lá, já foi separando a turma, fazia uma outra prova a nível de segundo grau, que hoje é o ensino médio. Aí eu passei, aí vibrei, né? Cursar aviação naval, liguei para casa, falei com manhinha, olha, vou cursar aviação, coisa e tal. Aí teve o psicotécnico, no psicotécnico eu perdi, eu fiquei fora, eu fiquei fora. Aí conversamos lá com o comandante, que estava à frente disso, que era do ensino lá do CPES, que na época não era CPES, era comando de apoio, ele falou, olha, vocês, vocês podem escolher o que vocês quiserem cursar. Aí os caras fizeram na minha cabeça, cruz, pede MO, cruz, pede CN. Falei, não, vou cursar infantaria. Aí fui cursar infantaria. E não me arrependo, olha, melhor coisa é ser infante. Das armas à rainha. Infantaria, é isso aí. Aí cursei, fui cursar, cursei a, estava cursando a infantaria, a época muito difícil, o dinheiro era pouco. Foi em que ano, né? Em 1987. 87, 37. Fui cursar aí, época muito difícil, o dinheiro pouco. Para você ter uma ideia, o Biongo, o meu salário era o que eu pagava de Biongo lá na ilha do Governador. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, eu me lembro porque eu sempre lembrava, mas morava aí eu e mais dois colegas. Então, o salário de um soldado era o valor do aluguel de um quarto, sala, cozinha e um banheiro na ilha do Governador. Não era um lugar bom, não. Ali na fregazia, no morro, na Tremember. Os colegas que moraram comigo, que foi o Marino e o Bonfim, eles podem confirmar o que eu estou falando. Aliviar porque era três, dividia por três. Aí tinha necessidade de trabalhar também para complementar esse salário. Nunca fui de estar pedindo nada, minha família na Bahia, até porque as nossas condições não eram tão boas assim. Apesar de que naquela época meu pai já estava até melhor, minha mãe já tinha saído, estava mal lavando roupa, tinha feito um curso de enfermagem, estava trabalhando com isso, mas nunca pedi nada. Amigo, fui trabalhar de garçom. No curso trabalhando de garçom. Trabalhava quinta, sexta e sábado, lá na Ribeira, para complementar o salário. Cumpri a rotina toda de bordo, de estudante. De estudante, e tinha que fazer isso aí. Na metade do curso, eu não estava nem atento a isso aí. Um dos companheiros lá chegou para mim e falou bem assim, Cruz, sabia que tu tem condição de ser o primeiro colocado? Eu falei, tenho? Tenho sim. Aí olhei assim, mas não dava. Não dava não, porque eu tinha que trabalhar. E se eu trabalhar de garçom, eu saía da... o cara me deixava lá por volta de... o dono do bar me deixava lá em casa, na Tremembe, por volta de duas horas da manhã, três horas da manhã, para no outro dia ir para o rala-rala, é complicado. Apesar que não era cinco, não. Eu morava ali pertinho, ali é dez, vinte minutos, está lá andando. Mas eu ainda tive uma boa colocação, se eu não me engano. Eu sou o décimo sétimo da minha turma, no geral. Fui bom para caramba. Mas eu não tinha aquela mentalidade assim, não pensei naquela época. Não tinha na atuação destacada, que eu devia ter pensado nisso. Se eu tivesse atentado para a atuação destacada, eu teria estudado para ser o primeiro colocado para poder sair dali bem e não precisar fazer a parte teórica do curso de habilitação sargento, que antigamente era curso de formação de sargento. Aí saí dali, fui para o civil na Bahia. Aí voltou para a Bahia? Voltei para o grupamento de fuzileiros navais de Salvador. Mas não cumpriu o ano de infrataria ou não? Não, não tinha isso, não. Não tinha isso. Pesce que também que o senhor já era antigo na infrataria, né? Não, não tinha isso, não. Eu fui para Salvador. Lá em Salvador, fiquei no pelotão de polícia. Foi muito bom também, eu conheci muito de companhia de polícia, de controle de distúrbio lá em Salvador. É um M diferente, é muito diferente lá. Dava um serviço apertado. A minha melhor escala que eu tive em Salvador foi a escala de 3 por 1. E aí E aí E aí